O que você falou ontem, eu acho que isso é um momento histórico, a criação da Associação Sud-Americana de Cair de Trabalho Acho que a gente Todo mundo se unir nessa causa Todo mundo vai crescer com isso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E 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 se inscreva no canal